Teu jeito de braba me conquistou Me chama de preto, chama de amor Chega mais perto, vê como eu tô A boca seca, peito, disparou Cola comigo aonde for Nosso beijo, vibe combinou Fechamento pronto pro caô Esquece o passado, teu preto chegou Desmota, me amarra, minha cara fechada com toque Teu sorriso me fode Esqueço as mancadas, a vida de farra e holofote Contigo eu tô forte Gosto quando desce, sobe Rebola lento, se envolve Pede pra bater mais forte Suor desce, pressão, sobe Pega fogo quando tá No love, no love Devagar vai, desce, sobe No love, no love Rebola lento, se envolve No love, no love Pede pra bater mais forte Suor desce, pressão, sobe Pega fogo quando tá No love, no love No love, no love Pede pra bater mais forte Suor desce, pressão, sobe Pega fogo quando tá No love, no love Teu jeito de brava me conquistou Me chama de preto, chama de amor Chega mais perto, vê como eu tô A boca seca, preto disparou Rola comigo pra onde for Nosso beijo, vibe combinou Fechamento pronto pro caô Esquece o passado, teu preto chegou Sabe esse jeito que você mexe Sempre me enlouquece, baby, eu fico zen Não cansa, ela dança Faz cara de santa, mas nada de santa ela tem Eu ligo e você vem Brota na base, nem Mata o teu aceite também Igual nosso love não tem Não demora e vem Desmonto, me amarra Minha cara fechada com toque Teu sorriso me fode Esqueço as mancadas A vida de farra é o love forte Contigo eu tô forte Gosto quando desce, sobe Rebola lento se envolve Pede pra bater mais forte Suor desce, pressão sobe Pega fogo quando tá No love, no love Rebola lento se envolve No love, no love Pede pra bater mais forte Suor desce, pressão sobe Pega fogo quando tá No love, no love Devagar vai, desce, sobe No love, no love No love, no love Pede pra bater mais forte Suor desce, pressão sobe Pega fogo quando tá